Moda, música, ação. Em mais um ano pousando na capital federal, o já muito antecipado Vogue Fashion Night Out preencheu o Brasília Shopping com muito estilo, informação e rock and roll. O subversivo gênero musical e sua estrela, Rita Lee, foram os homenageados da edição desse evento bombado. E lógico que o GPS estava ligado, registrando tudo em cada cantinho desse encontro. Inclusive, é claro, no nosso querido estúdio de entrevistas, que pelo segundo ano consecutivo ficou a cargo de interceptar cada um dos palestrantes convidados para um papinho comigo, Theodora Zácara. Quer conferir tudo o que eles falaram? Então vem comigo que hoje é dia de rock, bebê! Bom, eu sou cronista, eu escrevo crônicas sobre temas variados e esse já tem um nome porque, como eu falei no talk, eu converso comigo o tempo inteiro. Então esse terceiro livro vão ser cartas para o meu alter ego. E Rita é um nome de batismo, assim que eu batizei meu alter ego. Vai ser um livro de crônicas como os outros, eu já tenho dois lançados. Eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre ele. Ele só tem um nome porque, realmente, o fato de eu conversar comigo o tempo inteiro, eu falei, isso precisa, de fato, virar um livro. E, curiosamente, o nome do seu alter ego é o nome da nossa homenageada desse ano, do VFNO, Rita Lee. E se você tivesse, então, Luiza, que escreveu uma carta para a Rita Lee, o que você falaria para ela? Uma carta em agradecimento, porque, além de ser um ícone da música, ela foi um ícone de mulher, né? Um exemplo de autenticidade e originalidade de uma mulher que bancou as suas escolhas, a sua personalidade e se manteve fiel a ela até o fim da sua vida. Qual que é o seu segredo da elegância? Não preocupar com a elegância. A gente é o que a gente é. Não adianta eu forçar a ser uma coisa que, realmente, eu não consigo ser. Então, eu acho que a naturalidade das pessoas é a maior chave de vida para todo mundo. Todos podiam pensar assim, que é bom pra mim, não é bom pra você. O que é bom pra você, não é bom pra mim. Então, nós temos que nos adaptar em toda essa moda, que ela muda muito, do que é bom pra você, do que é bom pra você. Aí, nós todos sairíamos muito felizes. A Vogue é uma revista, o nosso slogan é, antes de estar na moda, tá na Vogue. A gente tem por obrigação ser uma antena, um radar para entender o que vai acontecer, não só em termos de moda, mas em termos de comportamento e cultura. Então, a gente tem que estar muito esperto e muito atento a reportar isso para os nossos leitores. Então, por exemplo, nós fomos, a gente trouxe o tema da diversidade para as nossas capas, para as nossas capas digitais, com muita força nos últimos anos. Então, a gente tem um compromisso com uma geração de conteúdo muito avant-garde, né? Assim, muito pioneira e também na questão dos formatos. A gente, a Vogue não é só mais uma revista, a Vogue é uma revista, é um baile, são eventos, são talks, é um Instagram, é um TikTok, é um YouTube, é um LinkedIn, é o Vogue Negócios, é o Vogue Wellness. Então, a gente tem uma amplitude de produtos muito grande. Então, a gente revoluciona o mercado, não só em termos de conteúdo, mas em termos de formato também. A Vogue é uma ditadora de tendências de produção de conteúdo multiplataforma. Então, quer saber como reportar bem uma história, como contar bem uma história visual? Tem que ver a Vogue. Teve uma vez que eu tinha ido, eu fui para Moscou com a Búlgari, que eles iam ter uma exposição de alta joalheria. Na sequência, tinha um gala. E no dia seguinte, o Ralph Lauren estava comemorando 50 anos de carreira, com um gala também, porém em Nova York. E eu queria prestigiar as duas festas, né, que eram uma na sequência da outra. E eu falei para a Búlgari que eu só conseguiria ir para Moscou. Se desse tempo, então, de eu ir também para a Ralph Lauren. Então, eu saí dessa festa da Búlgari e fui direto praticamente para o aeroporto, passei no hotel só, lavei o cabelo, fui com o cabelo molhado pegar esse voo da madrugada. Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu entrevistar talvez o Ralph Lauren quando chegasse lá em Nova York. Então, eu fui no voo, assim, virada, preparando as perguntas. Cheguei em Nova York, o horário não deu certo para a entrevista, já era praticamente na hora da festa, mas ainda fiquei com uma horinha sobrando, que seria o tempo de eu me arrumar ali, um pouco para esse black tie dele, então. Porém, antes do Ralph Lauren tinha o desfile de um outro estilista, que era um jovem talento lá em Nova York, que eu acompanhava desde o começo da carreira. Aí eu falei, bom, me arrumar para a festa ou ir no desfile do outro estilista? Ah, ir no desfile do outro estilista. Então, fui prestigiar esse estilista, fui para esse black tie, que foi um desfile acompanhado desse jantar lindíssimo no Centro Parque, com a Oprah, fazendo um discurso. Foi inesquecível, com esse curso horário todo virado, sem dormir. Depois fiquei mais oito dias em Nova York, cobrindo 14 desfiles por dia. Foi corrido, mas foi, com certeza, inesquecível. E de que modo a sua ancestralidade influencia na sua visão de moda? Eu sempre resgato muito memórias da minha infância, tanto que as minhas duas últimas coleções, a última é Tramas, que carrega a construção da cestaria, que é essa memória, essa vivência do interior, de como a gente lida com o cultivo familiar, com a natureza em si. A primeira falava sobre igarapé, então eu que venho do rio, da água ali, corrente, eu sempre tento trazer essa referência como um lugar lúdico do meu imaginário, da vivência de nós nortistas indígenas, mas eu sempre tento ultrapassar essa barreira do que as pessoas acham que eu vou falar e a gente acaba transformando esse lugar e trazendo realmente o sentimento que esse lugar tem pra mim e pra todos os outros parentes que vivem ainda no Amazonas. Olha, eu tô super animado com a nossa conversa de hoje, porque é um tema que eu adoro, que é o poder de expressão que a moda tem. E o quanto hoje a moda tem que ser um sinônimo de liberdade, né? A gente vive um momento que a moda não tá mais aqui pra ditar o que a gente tem que usar, ela tá aqui pra nos dar inúmeros caminhos pra gente aprimorar o nosso estilo pessoal, né? E as tendências, elas já não são mais imposições, elas são ideias que tem que ter um match com a nossa personalidade. Então eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje, entender o papel do eu, o papel do coletivo, né? E de quais mudanças a gente espera pra moda e pro mundo. Eu acho que vai ser um papo bem legal, tô bem animado. Sem dúvida, depois desse toque, super inspirador com o Dudu Bertolini, é o aspecto da autenticidade, né? A gente pensando ou não sobre o que vai se vestir, pensando ou não se a gente gosta do que a gente tá se vestindo, a gente conta uma história com a nossa roupa e quando a gente entende que é uma camada, que as pessoas vão fazer uma leitura de nós, a gente tem uma excelente oportunidade de, antes de abrir a boca, já falar um pouco de quem a gente é. Porque a nossa roupa fala de tudo, né? Do nosso estilo, da nossa idade, fala dos nossos valores, fala das coisas que a gente gosta. Então eu pensei, bom, hoje é o dia da licença poética, de explorar uma maquiagem diferentona, uma roupa diferente, um acessório diferente, pra trazer esse impacto. Gente, agora acabou a brincadeira, todo mundo sério, porque a chefinha chegou, chefinhas in the house, Paula Santana, como você tá nessa noite, Paula Santana? Gente, eu vou expor a Paula aqui, nesse momento, botar meu job na linha, porque a Paula, quem vê essa mulher elegantérrima, claçuda, nem imagina que ela tenha um passado de roqueira, né Paula? Menina, eu fui muito roqueira, mas foi no nível master, assim. Mas também é o seguinte, quem morou em Brasília, né? Quem cresceu em Brasília na década de 80, e vendo aquele rock florescer aqui em Brasília, nesse movimento mundial de David Bowie, passando por Kiri, Madonna, New York, não tem como você passar batido, né? Hoje eu sou essa moça fina e elegante, mas quem me viu 40 anos atrás... Tem história pra contar? Tem muita história pra contar, né? É muito bom, assim, foi uma fase muito boa, não só pra mim, como pra todo mundo. De muita liberdade, de muita criatividade, né? O rock and roll é um movimento cultural, artístico, né? E de incentivo à moda, que teve essa troca com a moda muito grande, né? Se você for na linha do tempo, o relacionamento entre moda e música, ele é simbiótico. Ai, foi muito legal, fiquei muito honrada pelo convite. Obrigada, Brasília Shopping. Eu estive ano passado, mais um time de influenciadores, eu fiz a cobertura do evento. E aí, esse ano, recebi esse convite lindo pra apresentar, e foi muito emocionante. Como no ano passado foi um evento incrível, eu acho que falar de moda, trazer a Vogue pra dentro do shopping, que é um lugar plural, é um lugar aberto ao público, é um lugar democrático, um evento completamente gratuito, onde todo mundo podia participar, eu acho muito legal, sabe? Trazer a moda pra esse lugar um pouco mais democrático. E você estreou pegando um tema que já é democrático por natureza, né? E tem muita atitude, que é o rock. Então você já começou com um pé mais direito impossível, né? Foi incrível, eu acho que homenagear a Rita ali agora, ela partiu recentemente, eu também achei incrível. Achei a homenagem muito delicada, muito sutil. E ela merece, né? Foi uma mulher incrível. E eu acho que moda é isso, moda, música, comportamento, tá tudo ligado. A gente não consegue muito dividir essas coisas, né? E a moda influencia muito a música, e o contrário também. Então, mais um ano incrível. Eu tô, assim, de fato, anestesiada, assim. Tá sendo um sucesso o dia inteiro de muitas ativações nas lojas, muitas palestras, muitos talks, todos lotados. É uma construção de meses capitaneando parceiros, amigos, apresentadores, cultivando o público. Então, assim, esse é um dia, sabe aquele dia? Parece uma virada de ano. Que a gente junta todas as energias pra virar com muita emoção. Tô muito feliz. Mais um insight pra dizer que ano que vem a gente tem mais. E a gente, de fato, traz o Brasília Shopping pro cenário da moda, mais uma vez. E traz esse evento que é, de fato, o principal evento da moda de Brasília. Primeiro que eu amo Brasília, amo essa terra, amo meus fãs que moram aqui. A gente tem uma relação muito intensa, de muitos anos, né? E eu faço bastante show em Shopping em Brasília. Então, é legal, porque vai variando o repertório. Tem muita coisa na minha carreira, mas como o tema é rock, tem muito rock and roll, tem muito samba também. E tem a grande homenageada, que é a rainha do rock, a Rita Lee. Já que esse é o tema, moda, rock, rock e moda, se você pudesse roubar o guarda-roupa de um ícone do rock, de uma estrela da música mundial, de quem você roubaria? Cara, eu, no Brasil, roubaria o armário da Rita Lee, com certeza. Quando eu fiz ela no Show dos Famosos, eles me prometeram a roupa dela, que eles fizeram a réplica daquele macacão do Lança Perfume, que é um macacão que é em formato de cenoura, né? O design dele. Rosa claro, que foi o que eu usei, mas fiquei só com a calcinha mesmo. Gente, você não ganhou? Gente, cadê o macacão da Luísa? Cadê o macacão? Globo, rede Globo, tá me devendo. Hashtag macacão da Luísa agora. Já tive dois filhos, entendeu? Já voltei para aquele manequim e nada do meu macacão da Rita Lee, que foi a peça que eu escolhi. Eles falaram, você pode escolher qualquer peça de qualquer pessoa que você fez aqui em Show dos Famosos. Eu falei, eu quero o macacão cenoura da Rita Lee. E nada. E de fora, eu roubaria o guarda-roupa do Prince. Ai, tudo. Esse aí, quem não, né? Céu. E a coleção de guitarra, né? E a coleção de guitarra, com certeza. Deveria ser tombada como um patrimônio, a coleção de guitarra desse... Histórico. Sou muito fã dele. Não, incrível. Luísa, olha, eu não vou te segurar mais nem um minuto, porque tem uma plateia louca gritando, Luísa, Luísa, Luísa. Eu falei, calma, gente. Vou liberar. Tá chegando, tá chegando. Então, eu vou te liberar para você fazer seu show lindo, que tá todo mundo querendo ver. Eu vou estar lá também te assistindo. Tá bom, querida. Obrigada. E muito obrigada por participar aqui do nosso VFNO nesse ano. Nossa, VFNO. Muito chique. VFNO. VFNO. Eu estou aqui no VFNO, você sabe, com ela, que ela é tão bonita. VFNO. VFNO. Luísa Posse. VFNO. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, mamãe e papãe. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Eu amo vocês. VFNO. 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 Obrigado.